Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Se eu não lutar por mim, quem é que vai lutar? E se eu não avançar, ninguém vai avançar por mim? Ninguém vai avançar por mim? Eu penso que às vezes é necessário uma pessoa ter uma mentalidade um bocado mais ambiciosa e pensar que Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Se eu não lutar por mim, quem é que vai lutar? E se eu não avançar, ninguém vai avançar por mim? Ninguém vai avançar por mim? Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Se eu não lutar por mim, quem é que vai lutar? Eu tenho uma ideia, eu quero avançar com ela E há pouco que ouvi aqui uns risos Quando se for de empreenderismo Que ouvi aqui uns risos Ah, mas eram uns risos saudáveis Eram uns risos engraçados Não, não achei Eu não estou de acordo porque acho que Se nós não fizermos nada Ninguém fará Ninguém fará Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Se eu não lutar por mim, quem é que vai lutar? E se eu não avançar, ninguém vai avançar por mim Ninguém vai avançar por mim Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Se eu não lutar por mim, quem é que vai lutar? Se eu tenho uma ideia Eu quero avançar com ela Se eu tenho uma ideia Eu quero avançar com ela E foi assim que eu pensei